Eu estava de boa na minha casa até que eu recebo uma ligação Ei capaça, estamos precisando de goleiro no time Sim, o Red Bull Bragantino me ligou E eles me chamaram para ir lá na cidade de Bragança Paulista para fazer um teste E quem sabe se eu jogar bem, eu viro goleiro do Bragantino Então vamos para a cidade de Bragança Paulista, no interior de São Paulo Música Vamos lá. Vamos lá. Bom, galera, estamos aqui no CT do Red Bull Bragantino. Aqui nós temos o campo de grama. Muito bom, goleirão Júlio César lá. Coloca aí a foto que eu tirei com ele. Bom, goleiro Júlio César, ídolo do Bragantino, um grande goleiro. E ele tem o mesmo nome que eu, porque eu também chamo Júlio César. Mas é que o Sub-23 está treinando. Nós vamos daqui a pouco fazer o nosso teste. E eu já estou aqui com o manto, a nossa camisa do Red Bull Bragantino. Nosso uniforme sagrado. E eu vou vestir aqui antes de fazer a apresentação. Bom, coube bem, hein? Comenta aí o que vocês acharam. Novo clube? Bragantino? Comenta aí. E vamos para cima. Estamos aguardando aqui para a gente poder fazer o nosso teste. Fala pessoal, meu nome é Gustavo Reis. Eu tenho 18 anos, estou aqui desde 2016. Sou um dos mais velhos, não de idade, mas de clube aqui do elenco. Tenho 1,90 de altura e sou goleiro. Fala galera, tudo bem aqui? Meu nome é Everton Thiago. Tenho 21 anos, sou atacante do Red Bull Bragantino. E estou aqui há 7 anos. O Júlio jogava aqui ainda, né? Aí o Júlio chegava, sabe? Complementava, apresentava para as pessoas. Pelo contrário, ele é um puta de um ser humano. Ele chega, dá bom dia, conversa. E é difícil, porque às vezes por ser goleiro, às vezes fica aquele negócio. Ah, não vou namorar, tentando roubar minha vaga. Dá para ver que o cara é humilde mesmo. Não, com certeza. O mais velho é o moleque. Será que dá trabalho? Você é louco, imagina. E aí no dia seguinte, a gente teve um jogo amistoso contra o Guarani. Lá no estágio do Ituano, fez o teste. Tinha acho que 12 com Covid. O negócio engraçado, todo mundo estava no quarto, pegou Covid, menos eu. Bom, agora são quase 11 horas e hoje a gente vai treinar no profissional. Aqui já está minha mala térmica, calça térmica, minha chuteira, meia, short e a minha luva de goleiro. Aqui não podia faltar, né? O capacete. Agora sim, estou preparado. Chuteira no pé. Aqui nós temos o campo de grama e aqui a gente tem o campo Society. Eles estão treinando Society. Vamos ver qual o campo que a gente vai fazer o nosso grande teste. Bom, hoje eu vou usar essa luva aqui, branquinha. Então antes, como sempre, molhar a nossa luva para a gente poder fazer um grande treino hoje e fechar o gol. Bom, já vesti a luva aqui. Vamos começar, já que eu estou frio, o outro goleiro já está aquecido, estava treinando antes. Ele vai nos ensinar para depois a gente desafiar ele. Estou aqui com o Gustavo Reis, goleiraço do Red Bull Bragantino. Olha isso, 18 anos, já tem 30 centímetros maior que eu. Eu sempre fui goleiro baixinho para um gol desse tamanho. Mas então, já que você já está todo aí preparado, estava treinando, estava aquecido. Me passa um aquecimento de leve para eu poder tentar defender os chutes do nosso atacante que parece que chuta muito. Vamos lá, vamos começar então com o aquecimento básico que a gente sempre faz nos nossos jogos ou no dia a dia. Fechou? Fechou? Vamos para cima, vamos sujar o uniforme. Vamos embora. É difícil, já dá para ver que é outro nível de chute. Profissional, subir 23 desse tamanho é outra pegada. O movimento está certo, está fazendo o movimento correto para pegar a bola. O importante é segurar. É quando você quebra antes. Você quebrou o balanço. Isso, você adivinhou o lado. Uh! 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 Eu quero aprender o máximo possível com o profissional. Espero que vocês também, em casa, consigam aprender muito com ele. Bora! Vamos para as quedas? Rasterinha! Vamos para as quedas. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Viu? Mais uma! Mais uma! Tá preparado? E você já conhece o nível do nosso atacante. Ele é bom? Cara, está evoluindo. Aqui no off. Ele é canhoto. Ele é canhoto. Ixi! Canhoto é seu. É muito bom, é muito ruim. Mas ele dá para ver que é muito bom. Bom, agora é a parte que complicou. Vamos jogar contra o nosso atacante. E aí, ô, já me falaram que você é canhoto. Ele já entregou um pouquinho lá do que você chuta. Então, eu estou em casa. Sei que você está aqui, treina todo dia aqui no CT, mas eu estou em casa. Tá bom? Se você bater no meio, eu pego. Se você bater no canto, vai ser mais difícil. Fechou? Fechou sete chutes. Você vai dar cinco chutes e ele vai dar dois. Fechado. Eu quero ver também se a batida do goleiro está em dia. Porque aqui no Red Bull os goleiros trabalham muito com o pé, né? Sim, sim. Muito importante. Então, vamos lá para a minha casinha. Vamos ver aí. O meu objetivo é não tomar todos os gols. Eu vou fazer os dois. Cinco chutes e meio, três gols. Pode anotar aí. Ah, ele quer adivinhar. Foi um, faltar dois. Eu acho que ele adivinhou. O jogador é muito cabeça, tem que ter, tem que... É difícil, porque eu já peguei a primeira e já fiquei, pô, estou em casa. Aí a segunda, golaço. A terceira é mais impossível ainda. Então, agora acho que virou o jogo. A pressão está do meu lado. Quando começa a falar com ele, ele pipoca. Ah, entendi. Tem que falar com ele. Quatro gols, cinco chutes e quatro gols, né? Passei a meta que eu tinha falado. Deu para ver o que eu tentei falar, mas não deu certo. Mas agora é a batida do goleiro. Será? Será que o goleiro vai guardar? O que você acha, Toshi? Tem que estar nos treinos junto com ele. Eu confio, eu confio. A batida é boa. Batida é boa, vai fazer os dois. Vixe, tão complicou. Você fez quatro de cinco. Sim. Quatro de cinco e já dá para ser o cobrador de falta oficial do time, né? Ele está guardando todas. Agora vamos ver o goleirão. Já pensou que o goleiro vai disputar a vaga de batedor também? O goleiro está batendo muito bem, o atacante está batendo muito bem. Onde tem Mr. Jack tem desafio. Então o próximo vídeo vai ser um desafio. Eu contra o goleirão. Ele já conhece, né? Então isso que vai complicar. Então aguarde o próximo vídeo. Deixem um like. Se inscrevam aí no canal. Conhecemos aí toda a estrutura do Bragantino. E o próximo é o desafio. Já segue o meu parceiro lá no Instagram. Qual que é o teu Insta? É... Aí já segue lá. Daqui a pouco vai estar o profissional, a seleção brasileira, a Copa do Mundo. Vocês vão ver ele brilhando no mundo do futebol. E o nosso goleiraço aí também. E qual o Insta? O reis underline 1. Já segue lá. Acompanhe a rotina, o dia a dia dos treinos deles. Que eu estava analisando aqui. Só treino férias que você também consegue aprender demais. Então deixem um like nesse vídeo. E se inscrevam aí no canal. Porque o próximo... Se liga só no spoiler. Você está achando que você pode chegar aqui. Achar que é fácil. Querer ganhar do nosso atacante. Então agora é eu contra você. É, vai ser desse nível. Então fazer o que, né? Deu pra ver que eu tentei pular na bola. Mas não deu certo. Pelo menos eu sujei o uniforme. Mas acontece, né? Camisa branca.